Sejam todos bem-vindos à obra de acesso à ponte do Atalaia. Cuiabá, dia 13 de setembro de 2023. Os trabalhos da New Holland, moto niveladora, dos tratores de grade. Não tem 7 de setembro, não tem sábado, domingo, feriado. Todos os dias, as máquinas da Lutufo trabalhando no acesso à ponte. O Canal de Obras tem o apoio da JB Galpões Negócios Imobiliários, JVR Mineradora, Daniel Dalmolin, Dinobres, Douglas Medeiros, Casa e Loja de São Paulo, TP Topografia, Daqui a pouco eu leio o comentário do amigo e da amiga do canal. Vamos dar uma olhada no entorno da obra. No entorno que eu digo, vamos ver a ponte. Só mostrando um pouco de onde está tendo mais movimentação, Que é nesse trecho aqui. Vamos seguir baixinho, Deixar a moto veladora trabalhar, Como tem que ser. Vamos passar Por baixo desse fio aqui, que sempre é complicado. Muitas vezes passei perto de bater nesse fio. Vamos seguir aí por baixo, Até lá perto da ponte. Horário local, 10 horas e 21 minutos. Valeu a você que nos acompanha. Meu nome é Nélio Coene de Navio, Nélio Oliveira. Nós falamos de Cuiabá, aqui do Parque Atalaia, Que é o nome do bairro que dá nome à ponte. E a gente vê que está subindo, hein, o aterro. É muito material, mas está subindo. Eu estou dizendo que eu estou voando, Saí daqui de uma altura, E o drone só está chegando perto do chão. Um pouquinho de experiência que eu estou tendo, Já estou sabendo. Daqui a pouco ele começa a acusar. Nós vamos até na cabeceira da ponte, E a gente levanta a aeronave, E mostra do outro lado. Parece que estou mexendo no guindaste. Eu conheço esse guindaste, Ele não sai do lugar fácil, não. Ele está virado aí, Meio de comprido na ponte. Está aí a cabeceira que tem que ser Preenchida até na ponte. Você está vendo ao vivo aqui no nosso canal, No canal de obras Mato Grosso do Ar. Nosso canal agora com 51 mil inscritos. Eu olhei hoje cedo, Todas as câmeras do governo estão funcionando, Menos a da ponte do Atalaia, Que é a que tem a maior movimentação de equipamento. Parque do Barbado, contorno norte, Até a ponte do contorno norte está trabalhando, E a gente está visualizando, Lá o viaduto que vai ser feito ali no trevo da Mica. As duas câmeras, aquelas são coringas. As duas câmeras da Avenida da FEB, Aquelas não falham. São aquelas duas e as duas lá do Hospital Universitário Júlio Miller. Graças a Deus. A única de vez em quando que dá uma encrespadinha é essa daqui. Mas a gente sabe que a técnica, a tecnologia, É boa, mas é complicado você mexer ao vivo, Ainda mais quando depende, No caso dessa câmera, Acho que de cartão, de operadora, Não é o tempo todo 100%. Tem baterias, tem alimentação, Mas o importante é que o governo Tem disponibilizado oito câmeras Nas obras da capital Mato Grossense. É o lado de Vaja Grande, Você já conhece de Corre Salteado, Mas para nós nunca é demais fazer uma visita E mostrar, né, Para que quem esteja chegando agora Conheça o total da obra a ser trabalhada. Tudo bom? Simão na área. Vendo o Simão, é claro, Abraça Dr. Quebre de Lanora, engenheiro responsável. O Gibson, encarregado geral da obra. O Caio, administrador da obra. O cacique, operador do trator de esteiras. Nós estamos chegando aí, Já no finalzinho do acesso. Logo à frente nós temos o asfalto. Logo aí na direita vocês já estão vendo O cemitério aqui do Parque do Lago. Falando em Parque do Lago, Amigo Wesley, um forte abraço a você, A Graziele, A todos do Parque do Lago, Nosso muito obrigado. Valdeci Bebidas, aí na Avenida Verdão, Sua mãe Maria de Lourdes, Moacimoa, Todos vocês, O nosso muito obrigado. Orestes Móveis Planejados, Um pouquinho do Parque do Lago, Para que a gente possa voltar Aqui para a obra Da ponte Do Parque Atalaia. O Edivaldo, Que trabalha no Anotufo, Também mora aqui embaixo. Um abraço a Edivaldo. Tá aí, O rolo chegou aqui, Cortou. Cortou a comunicação. Ponte sobre o rio Cuiabá, Ponte sobre o rio Cuiabá, Nós estamos voltando, Já atravessando a ponte aí Do rio Cuiabá, Chegando do lado Do Parque Atalaia. Houve uma interrupção Na transmissão, Mas nós já estamos de volta, Amigo e amiga do canal. Agora nós vamos dar uma olhada Em direção Ao Parque Atalaia. Vamos seguir bem alto, Mostrando Toda essa região, Vamos endireitar o drone. Eu espero que nós já tenhamos Voltado ao vivo. Vamos dar uma olhadinha Para ver se nós estamos ao vivo. É, nós voltamos ao vivo. Podem fazer os seus comentários Que agora a gente vai ler, viu? Tá aí, o drone está meio de lado, Nós estamos muito alto. Chegando caminhões aí De material, né? São carretas, caminhão-pipa. Toda a movimentação Desse lado do Parque Atalaia. Passamos aí pelo Vanderlei Da sucata, Vanderlei da reciclagem. Tudo hoje em dia, né? Funciona, né, Vanderlei? Como é que você está? Tudo bem? Um abraço ao Vanderlei, Toda a sua família. Tá aí, nós chegamos na esquina Que é Da onde desce A Avenida P de Pato Lá da Palmiro Paz de Barros Aqui embaixo Aonde está essa lona Por aí Esse geotêxtil Pé dessa manilha Onde era o Lago do Sucuri Continua, mas dos lados, né? Tá aí Uma abertura Geral A ponte lá na frente E a gente segue de volta Trazendo essa atualização Das obras Que é O aterro subindo O pessoal compactando Como é o senhor? Seu João Com o rolo Carneiro da Cate Seu Gilberto Com o Liu Gong E aí eles vão trabalhando Compactando A moto niveladora vai Trabalhando o material Quebrando Os caminhões estão chegando Trazendo Caminhão-pipa Jogando naquela umidade Ótima aí Uma água Pra ir trabalhando E compactando E daí a pouco Vocês estão passando aí Pela ponte Nem vão lembrar Né? Vão lembrar Porque aqui no canal Tá tudo gravado De volta Obrigado Ronaldo Lucena Um abraço Ao povo aí de São Paulo Ronaldo Lucena De Campinas Valeu, Ronaldo Tô meio tonta ainda Fiquei perdido Lá do lado de Vajagrande A live caiu Rapaz Vamos dar uma olhadinha Nos caminhões lá na frente Descarregando Aqui a gente tá sempre Lembrando desse fio aí Que é muito perigoso Ali tem o O Brian Que é o apontador Já deve tá aí recebendo Esse caminhão E com esse restinho De bateria A gente vai acompanhar Vocês estão vendo Que a cor do material Mudou Né? Vocês estão vendo aí Aqui no trabalho Da pá carregadeira Que a cor do material Já não é mais Aquele vermelho Poeira pegou E pegou Bão aqui Viu Lucena Tá tudo bem Graças a Deus Lucena Obrigado Vamos girar aí pro lado Do caminhão Daqui a pouco Ele tá trombando Com a gente A gente não tá nem vendo Pois foi dito e feito Tá aí O Brian O apontador Vai receber Mais esse caminhão Trucado aí Da Mercedes Nós temos aqui Liu Gong Mercedes John Deere New Holland Liu Gong As principais Empresas De máquinas pesadas Do mundo Estão aqui Você falou que era Você falou que era Mercedes Cadê a frente do caminhão É Mercedes mesmo? Vamos saber agora É um Volvo Aí errei Iveco Da Fiat E a gente traz aqui O nome das empresas Pra estar ajudando A divulgar Ah O que a Iveco Quer com a divulgação Do canal de obras Aí em Mato Grosso É isso mesmo Mostrando Aonde chega O equipamento Da Iveco Aonde chega Os produtos Da Fiat Que é uma empresa italiana Tá aí Tá aqui também Na construção Da ponte Do Atalaia Que tá pronta Aí em cima Já vem a ponte De perto Vamos ver Antes que capa a bateria Olha aí De pertinho Amigos e amigas Do canal É Quando fui em 2014 Era horrível Né O Lucena Não deixe de fazer O vídeo Do aeroporto Dentro e fora É Vou ter que fazer Com a câmera na mão Com o drone Não tem nem como Eu entendi Obrigado A obra nova Empacou Mas agora tá saindo Aí é onde fica a câmera Amigos e amigas Aí ó A placa solar A câmera Já falei Não vem meter a mão Que sua cara Vai identificar na hora Essa câmera Compartilhada com a Secretaria De Segurança Pública Do Estado de Mato Grosso Na verdade Essas câmeras É da Secretaria Pelo que eu sei É da CINFRA É da CINFRA Não vamos arrumar Confusão não Mas A Secretaria De Segurança Pública É que vai ficar Com essas câmeras Vamos ver se a gente consegue A gente consegue ver Essa descarga Desse caminhão Caso contrário A gente vem Embora E traz o dono E finaliza Olha aí E ele desce Com o coé Que tudo né Ele não tirou Nem a coé Para negociar Aí ó Ele não tirou O pano de cima não Desceu por baixo mesmo Pronto Bateu Acabou Vambora Valeu amigo e amiga Do canal Nosso muito obrigado Né Por estar conosco Aqui Nas obras de acesso A ponto do Atalaia Vamos voltar logo Antes que o drone Desça Ele já pediu E eu Tô brincando aí Né Não se brinca Com o drone Nós estamos aí Com o seu João Aqui do lado Com o rolo carneiro Da case Tá ali O drone Eu já tô vendo Por conta do fio Vamos fazer aquela jogada Enquanto a gente Vê lá Vendo aí O trator Da New Holland Trabalhando Então é isso Amigos 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 Nosso Muito obrigado A Ronaldo Lucena Que participou Sozinho Né Ronaldo Valeu Obrigado Pela presença Forte abraço Fique com Deus E até a próxima Em nome Da JB Galpões Negócios Imobiliários JVR Mineradora Vamos repetir JB Galpões Negócios Imobiliários JVR Mineradora Casa e Loja De São Paulo Daniel Dalmolin Aqui na cidade Vizinha de Nobres Obrigado Daniel Pelo apoio Neurides Barbosa TP Topografia JVR Mineradora Valeu pessoal Forte abraço Fique com Deus Até a próxima Obrigado